Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando o que tem no meu celular. Então, começando com a primeira abinha, né, do YouTube. Então, já é o primeiro aplicativo, é o YouTube. Aí nele eu coloquei o CapCut, eu acho que é assim que pronuncia. E aí, também tem o YouTube Studio, porque é onde eu consigo visualizar as estatísticas do vídeo. Tem o aplicativo Tags, que é onde eu consigo pegar algumas tags para colocar no meu YouTube. E também tem o Canva. O Canva, gente, está aí nessa pastinha do YouTube, porque eu faço minhas capas por ele. Ele e o outro aplicativo também, que eu já falo. Mas o Canva eu utilizo muito, o Canva é muito completo, ele tem muita ferramenta. E eu faço até o meu currículo nesse aplicativo, de tão incrível que ele é. Indo agora para a segunda abinha, fotografia. Nova fotografia, temos a câmera, o Google Fotos, eu armazendo minhas fotos aí no Google Fotos. E o PixArt, né, eu acho que é assim que fala, gente, eu sou péssima no inglês. E no PixArt, eu amo esse aplicativo, porque tem muita coisa que você pode explorar dele. E eu também faço as capas do vídeo no YouTube nele. Então, às vezes eu utilizo ele ou o Canva. Ele é muito completo, eu amo demais. Então, aí tem o aplicativo Fotos, esse LR, porque eu não vou pronunciar, porque eu não sei falar. Mas ele é completo também para editar, editar fotos, na verdade, né. Ele deixa, consegue colocar brilho, mudar a cor das fotos. Ele é incrível. Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho mais dele em outro vídeo. E aí tem o Picnic, que também é edição de fotos. E tem esse Like. Eu não sei falar inglês, eu sou péssima, então relevem. Então, eu tenho esse aplicativo aí. Opa, releve minha feiura, pelo amor de Deus. Olha como eu estava, Jesus amado. Ele, gente, ele sugere algumas poses para você fazer. Então, você clica ali em pose. E aí, você seleciona qual pose que você quer. Eu vou selecionar a primeira. E aí, você faz, imita a pose. Olha que linda, maravilhosa. Ao vivo aí para vocês. Maravilhoso. Bom, indo agora para a terceira abinha. É redes sociais. Ali eu misturei um pouco a rede social com o meu convênio médico. Mas tudo certo. Então, quando a gente clica, a gente já visualiza o Instagram. O Facebook. Eu também tenho o TikTok. Se você não me segue, me segue lá. Arroba Branquela Farias. Eu tenho o LinkedIn. Gente, eu estou procurando emprego. Auxiliar de RH, assistente de RH, administração. É nóis, me chama aí, beleza? Tem o Follow Meere, que também é onde eu consigo visualizar os meus seguidores do Instagram. Quem deixou de me seguir, quem me bloqueou. Enfim. Tem o Messenger também. Tem o Kawai. Se você não me segue no Kawai, me segue lá também, que eu tenho 4,3k. E eu posto vários vídeos, tá? Bastante vídeos. Tem bastante conteúdo para vocês legais. E temos o Pinterest. Que é onde conseguimos foto, plano de fundo. Esse aplicativo é completo e amado por todo o Brasil. O Gmail e o meu convênio médico, né? O aplicativo aí do convênio médico. Na outra aba é Viagem. É Uber e Google Maps. Eu não utilizo o Wazer, tá? Eu não gosto muito do Wazer, não. Prefiro o Google Maps. Na minha quinta abinha fica Finanças. Que é onde que tem os meus bancos, né? O Santander e o Banco Bradesco. Também tem os aplicativos da Alelo e o Ticket. O Alelo eu vou desinstalar porque o meu VR trocou, foi para o Ticket. Então, eu só vou ficar com o Ticket mesmo. Indo agora para a sexta paixinha. Onde fica meu entretenimento. Que tem o Spotify, Netflix, Globoplay. O Netflix é o meu namorado que compartilha a conta dele. Globoplay é o meu irmão. E a única coisa que eu pago aí é o Spotify. Porque é compartilhado em família. Aí o dinheiro dá para entrar no orçamento do mês, né galera? As minhas músicas são as melhores. Mas não dá para colocar aqui. Porque senão eu vou tomar direitos autorais. Mas aí eu tenho uma paixinha de misturada. Que eu coloco pagode, sertanejo, tudo junto. E é incrível. Minhas músicas são maravilhosas. Eu tenho um bom gosto para a música, viu? E já indo para a próxima abinha, né? Que é o Utilinatários. Ô Jesus, quase não sai. É onde que fica tudo. Meu Google, meu ajuste, calculadora, relógio. Lógio, app store, carteira digital, meu team, top. Notas, lembrete e arquivos. Fica esses aplicativos mesmo que utilizamos aí no dia a dia. Eu deixo tudo dentro dessa paixinha. Indo agora para a minha última paixinha. Que é comida e compras. Se você é do Taboão, você está ligado que a melhor pizzaria é Jet Pizza, né? Então eu tenho o aplicativo deles. O dia que eu estiver famosa, eu tenho certeza que eles vão me patrocinar. E dentro dessa paixinha também eu tenho o iFood. E o Shopping, que eu coloco compras e comidas. Então, gente, esses foram meus aplicativos, né? Ali embaixo eu também tenho o telefone, o Safari, o WhatsApp e o SMS. Esses são meus aplicativos. Eu não tenho muitos aplicativos, mas eles comem a maioria da minha memória, viu? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.